Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal novamente, Osmar Cola. E olha só, as enquetes do Instagram mudaram, mudaram mesmo. E eu vou mostrar pra você o que mudou e qual é a forma. E se pra ti não mudou, eu já deixo uma dica aqui muito importante pra você. Atualize o seu Instagram, tá? Vá lá na Play Store, se no teu caso for Android, coloca Instagram e provavelmente vai aparecer a opção e o botão atualizar, tá bom? Bom, se você quiser receber dicas e informações sobre marketing digital, redes sociais, programas que ajudam você a vender e divulgar seus produtos e serviços todos os dias, se inscreva aqui no canal, que não custa nada se inscrever e ative as notificações pra você não perder nada. Vamos lá agora pro meu celular que eu vou mostrar pra você então o que mudou e como que ficou essa diferença das novas enquetes do Instagram. Bom, pessoal, com meu celular gravando aqui do lado já, eu vou mostrar, pegar aqui um WhatsApp empresarial, tá? Pra mostrar aqui pra vocês somente como um exemplo. E eu vou colocar aqui, ó. Aqui já tem uma foto, né? Eu vou pegar aqui um Stories. Vou pegar aqui, vou colocar aqui essa foto aqui. Pra mostrar pra vocês como um exemplo agora aqui. Você vem aqui nas figurinhas e aqui nas enquete. O símbolo da enquete tá normal, né? Mas essa aqui é uma conta empresarial que ainda não atualizou. Pra mim mostrar pra vocês o que mudou. Essa aqui é uma conta que não tá atualizada. Normalmente você é acostumado já a perceber que a enquete é dessa forma aqui. Então aqui você faria uma pergunta, né? No caso, você poderia fazer assim e deixaria sim ou não. E aí, simplesmente a gente clica aqui em cima e coloca aqui assim no canto. Coloca aqui talvez uma letra. Pode mudar a letra, no caso. Muda aqui as coisas aqui. E deixa aqui e clica ali em compartilhar pra enviar aqui pras pessoas responder essa enquete, no caso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês então como que ela ficou. Vocês viram aqui, né? Então como que ficou, né? Já tô mostrando aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou acessar a minha conta aqui. Vamos aqui na minha conta. E aqui com o meu Instagram agora, que já tá atualizado, né? Eu vou vir aqui em cima. Vou vir aqui em Stories. Vou pegar a fotinha aqui. A mesma fotinha pra mostrar pra vocês. Vamos vir aqui nas figurinhas. E as enquetes tu pode ver que é aqui, ó. Olha, atualizamos as figurinhas de enquete. Ó, a enquete tá aqui, normal. Tá? E ó, clica aqui. Olha aí, já mudou. Ela é bem diferente, tá? Olha só aqui, ó. Ficaria assim. Então eu poderia colocar aqui. Tá aqui sim e não. E você pode adicionar mais uma opção. Você poderia colocar aqui, talvez, né? Então, mais você pode adicionar outra opção. E aí simplesmente você vai fazer o quê? Você pode também mudar aqui, ó. Clicando aqui nas cores. Você muda a cor da enquete, ó. Da cor que você quer deixar. Pra chamar mais atenção. E simplesmente clica aqui em cima. E olha aí, ó. Pra combinar. Você pode colocar o tamanho que você quer. E adiciona aí, ó. Ficaria muito bacana e fica legal. Então essa é a mudança. Mudou um pouco aqui. Mudou um pouquinho aqui a forma que você coloca aqui as enquetes agora aqui no Instagram. Beleza, pessoal? Vamos publicar. É isso aí. Já está aqui. E é isso aí, pessoal. É dessa forma que eu queria mostrar pra vocês como mudou e como ficou as novas enquetes agora atualizadas no Instagram. Confira aí no teu Instagram também se já mudou. Comenta aqui na descrição do vídeo se o teu Instagram mudou também o setor de ideias e enquetes. Se o teu tá diferente, então já atualiza ele aí pra ficar igual. E tá sempre com a plataforma do Instagram atualizada. Beleza, pessoal? Logo mais vem mais dicas e informações sobre as redes sociais e marketing digital. Até mais. Tchau, tchau.